Azul, que é só ult pelo efeito da ult. Nossa, o cara tá de ribo padrão, ele já perdeu por causa disso. Se o ribo não tá surfando em nada, é merda. Né? Sim. O ribo é um dos bonecos mais feios do jogo. Mano, se eu olhar bem, o ribo é feio pra caralho, mas ele tá surfando, então vale a pena. Caralho, eu startei com 33 de build, meu sonho. Agora já tá 62 de subiu. Eu vou fazer build sem stack. Ah, ele não. Pode wave. Bom, é bem fraco, tá? De boa, vou upar dois, ajudar a fazer wave, tamo só. Você falou que vai de wave, eu spec. Boa, boa, boa. Como é que esse aqui é um fã engraçado? Olha que o fã engraçado tem essas asas por acaso. Olha essas asas, filho. Ô, chefe, chefe. Na moral, essa skin não é tão bonita quanto falam, velho. Na moral, ela é bonita, mas não é nada de verdade. A ult, as asas, é bonita. Mas o visualzão dele é bem feio. Que frango assas, cara, velho. Ó, mó fênix bolada. A 1 é mó feia, mano. A 1 é feia. A 1 parece que eles não tem textura, sei lá. A 1 é mó feia. A 1 é mó feia. Eu tô olhando aqui. Ó, o momento que eu descobri que a manteiguinha aqui mexe. Eu nunca tenho wave pack de ninguém, que eu acredito. Você não deveria ser underestimado. Eu sou o maior. Eu sou o maior. Eu vou jogar pra cá e não hogar aqui não. Deixa que eu tanque, ok? Esse Zuri quer me ensinar a jogar, velho. É foda. Você errou o start que a gente mais treina na nossa vida, velho. Cala a boca, cala a boca. Não sei do que você aí tá falando. O start que a gente mais treina, mais usa, tá ligado? Você consegue ter a capacidade de errar. Não, mas essa copia aí é a desgama da secreta. Quase não usa. Não usei campeonato e sprint jogou. Mano, o cara foi pro... Pro red. Tem um pouco a skill. Nem uma ainda. Se você for pra abraçada, eu vou pra trap. Vou, vou pra, up aí, up aí. Tá. Volta, rica, que eu perdoa a passada. Ah, essa, se alguém quiser. Não, eu tava esperando o Kuzemo ser mais agressivo. Mas gott, nível 3, a gente fighta pra caralho com esses caras. Não, fighta pra caralho. Aqui refightar, velho, porque eu errei. Se eu não tivesse errado minha skill, eu já dava pra... Se liga, é dual lane, tá no red. Você não vai estar vagando de um reboot, eu acho, mas... Já me amo ele pra caralho. Com esse combozinho básico de Capriart melhor. Dá pra agressivar esses caras, se eles bobearem. Vou pegar 3 aqui. Eles não voltaram pra lane ainda. Ah, 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 ah. Só dali, só dali, só dali. Eu vi, eu vi. Ah, o ardezinho já previu o bagulho. Aqui, ó, aqui, ó. Abraçou o Kuzemi? Hum... Abraçou o Hama mesmo, ele Kuzemi vazou. Bizzou o Hama? Bizzou o Hama? Bizzou o Hama? O forward aqui. O coleguinho já teve que... Esse arde não gastou bastante o dash, viu? Bizzou o Hama. Ó, foi o beat do Hama, então. É. Vou forçar bastante pra ele ver se ele gastasse o dash em mim aqui. Ó, vem aqui pegar o reboot aqui, ó. É, eu ia falar... Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Bizzou o Hama, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aqui, tá aqui, ó. Ah, o cara deu... É, não, eu não matei ele agora há pouco, Kajis. Tá invading neles? O reboot tá pra lá. Nossa, a jungle tá avançada pra caralho. O reboot deu o back. É, o reboot deu aí, ó. Tá nem perto o reboot. Ó, ele tá aqui, ó. O reboot deu o B. O reboot deu o B. Pega ele, pega ele. É um root? Não, eu não matei ele na busca disso, velho. Que aí eu fiquei muito lento e não consegui ir atrás dele. Vim pra lane, eles são muito meados. Tito não tem mana. Eu acho que pode ser meio arriscado, bom. Porque alguém pode vir defender. Sim. Não tem muita mão. Não tem visão do reboot, então? Não sei. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá. Volta na wave lá, eu acho. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Só mata. Você já tá levelzinho. Se eu matei sozinho. É só o do cara errado. Deixa que eu mato. Na pontinha da cabelo. É o que cara? É, o menino do Bias. Na pontinha da HB, o Hagen entra no back sem vida nenhuma. Putain, sem sentar, deixa eu falar. Ah, você viu. Se eu errasse, vocês iam me xingar pra caralho. Quem te xingiu não sou eu não. Eu volto aí. Ah, não vou dar der não, sei que se foda. É, eu dei back porque o reset já acabou a tinha, pô. É meio start, cara. Perdeu a wave, porra aí. Ai, eu queria fightar esse mid-camp. Oh, dá pra fightar, dá pra fightar. O Kuzimbo tá meio a vida. Kuzimbo? É, ele tá aqui. Só ele e o Hagen. Só o Dali. Ah, nem sei que ele tinha dash, velho. O cara tinha um pintinho de mana. É, eu achei que ele não ia ter. Você vai subir com nós? Eu posso subir com nós. Que? Nossa, aqui. Ah, quer ver a mana dele voltar? Ai ai. É o Agni que tava me deixando comigo. Tô indo. Ih, se passa em P aqui. Ah, ele se afundiu mal esse pet. Ah, cês tão longe. Ah, eu vou salvar esse pet. Ah, eu vou salvar esse pet. E morrer. Bisos do Agni, Shell do Kuzimbo. O God morreu. Cês tão faltando, velho. Olha o porco, olha o porco, olha o porco. Socorro! Tô chegando, tô chegando. Ah, eu e o taco, não deu. É o seu errado. Nossa, essa fight foi torta. É a merda que cês fazem, velho. Eu vou lá e sigo essa porra ainda. Por quê, tá ligado? Vou até puxar outro. Vou puxar ele quando eu cair. Ou não? Morre. O Red nasceu também, o Red nasceu também lá, ó. E sabe o que foi que deu merda? Calma o Speck, mano. Morre. Sai, Speck, sai. Dá pra ajudar o Speck, velho. Eu tô aqui de volta. Ute do Rebu. Ute do Rebu. Ute do Rebu. Colei lá, soltei um porco e dá moleque. Nossa, pegou um kill ainda, pô. Dois. Não, pegou um. Merda. Olha a Wave, velho, que ficou lá, mano. Sai, sapa do caralho. Nossa, a Wave ficou toda pro cara. Mas Agne é um pé no saco, né? Bicho chato, velho. Dá um stun e meteoro na cabeça. Que? Agne não dá dano? Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Late Game deve dar... Mano, Late Game, as três bolas, mata um mago ou um ADC, velho. Você tá maluco, mano. Boneco da dano pra caralho. Mano, ele tem stun o tempo todo. Se o cara souber jogar, o Agne é muito chato. É, é muito chato. Ele não é um pick muito roubado, mas ele é muito chato. Ele é o God balanceado do smite, eu acho. Tipo, o mago mais balanceado, praticamente. Eu vou ver o que eu carguei. Ah, não. Cadê? O Kuzembo tava no mid aqui, me olhando. Agne e Kuzembo indo pro God. Na real, o Agne tá vindo na minha direção. Kuzembo e Agne aqui. God, tem gente... O Hama tá indo aí pra você. Do Wagner? Kuzembo aqui pra jungle, do meu lado. Kuzembo, não. Reboa, foi mal. Reboa tá pra cá, tá pra direita aqui. É, Kuzembo tava junto com o Agne no mid. Agora pô. Eu parava o caralho. Aquele espelho acabou, né? Preciso de ajudar? Não, né? Não, o cara me empurrou pra longe do Hama. Ó, 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 ó. Sem tapete. Vou puxar. Ah, nem fudendo, velho. Eu esperei o setup, ó. Sem ult, Reboa. Sem ult, Reboa. Tá botando sua direção, espelho. Pode entrar, pode entrar. Ih, rapá. Vamos dar cura pra vocês? O Hama tá subindo. Estou trancando. Estou trancando. Todo mundo subindo. Todo mundo subindo. Todo mundo subindo. Foi, ó. E foi bis do Reboa. Canteu, canteu, canteu. Canteu, canteu. Canteu, canteu. Canteu, canteu. Canteu, canteu. Sai, sai, sai. Mano, dá desengueja a porra aí. Hama dash. Hama dash. Vou vazar dessa porra aqui, velho. Ai, vou roubar um edge aqui, velho. Put no Hama. Cala, Tito. Estou sem ult. Sem shell. Ah, sai disso aí, Jaze. Não, tá bom, Jaze. Ó, foi bis do Reboa. E só. Não vi mais nada. Ult do Reboa também. Ult do Vamana. Ult do Kuzembo. Ult do Kuzembo. É, eu não vi o Kuzembo botando. Eles são gold. É, eles puxaram o gold. Vai lá, vai lá, vai lá. Dá pra ir, vai lá. Eu tenho que me curar um pouquinho aqui. Tomou um ar, dizer que bosta. Minha ult tá em 10 segundos ainda. Ó. Fiquei puxei esse. Tá bom, isso daí. Fudir todo mundo aqui, velho. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Tá todo mundo com pouca vida. Filho da puta, cara anda reto, velho. Poxa. Pega o purple, pega o purple, pega o purple. Pega o purple aí. Peguei pra você isso aí. Beats do Hama. Beats do Hama. Sem precisão nenhuma daqueles hobbits. É, você tava doado, né? Pelo menos com dano você dava. Não dava. Tava sem skill. Tinha gastado no Red. Ah, então foi no medo mesmo. No Red não. Gastei no Power, porque eu ia dizer. Falei errado. Ó, já que a gente pegou o time do Red, dá pra gente ficar... Indo lá direto. Um Reboll pra trás. Especial. Falei lá. Os pedidos. Toma. Esse rapa armando aí. É, é só porque o cara pediu o garçom, senão não veio farmar não. É? É. Não foi lá não. Então, espera aí o spec. O Agni e o Kuzemo. Se aparecer pra lá já vira тоs. É, o Ranger não tem bits? Não, tá os dois aqui. Aqui, ó. Não tem o Beats, viu? Se quiser agressivar mais, pode agressivar, velho. Vamos matar na fome. Combinar nesses caras. Eu quero ir com o Red ali, velho. Bora, bora, bora. Já tô por cima aqui. Bora. Uma bomba. Vai ner, vai ner, pode ner, pode ner. Pode faltar em qualquer um. Peguei aqui, ó. Um morreu. Ribou sem ult. Ajuda o Cusum. Podemos dar um Havana. Vem cá, Gots. Pra mim, pra mim, pra mim. Tem cura, tem cura. Calma, calma, calma. Tô funcionando no hack. Eu puxo ele. Cê matou ele com a chupada de cu. Calma, deu back, calma, deu back. Não, deu back. Cancelou ele, cancelou ele. Não. Não. Ah, como assim? Cê matou no... Aí morreu o Gold, eu acho. Rile, rile, rile. Que, 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 que? Que, 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 que? Mano, o bomb foi embora e me largou, velho. Eu saia, porra. É gold. A Cal é gold, filho da burra. Não, mano. A Cal era um gama, velho. Cê viajou na moral, velho. Ali eu ia morrer a dor que cê viu, mano. Pô, atrás da topa matar um cara, cê vai embora, mano. Não gastaram ativo nenhum lá. Não vi ninguém, pelo menos. Mas tava tudo sem ativo, na verdade. Eu vou guardar o... Não, não é da CKS, só. É da garantia, né, pô? Porra. Ele tava com pouquíssima vida. Não, é que eu não sabia o quanto o Speck ia bater. E o cara podia usar o beat, então não tá modando 100%, pô. É um arco, pô. É só honrar, porra. Minha ult volta em 30 segundos. Tão chorando por quê? Ah, caralho. Ah, dando porcentagem, pô. Porcentagem de vida. Ah, mas ter usar beats dando seu hit final, ele não tá modando inteiro. Ele dá um hit final, ele dá um hit final, que é o que mais bate. Não, isso eu tô ligado, mas achei que não ia ser o suficiente. Aumentava o Speck, tá baixinho. Não, 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 não. Ah, o hitzinho dele de novo lá. Queria, ali. Vai ficar com o tempo um pouquinho, pode deixar. Não tá suave já, Fernando. Ó, o hit, o hit, o hit. Ó, sabe aquela porra, foda, vai chitou, vai. Tamo aqui, tamo aqui. Tamo aqui. Um arde aqui, ó. Não tá só vocês não, tamo aqui. Eles não conseguem cobrar isso. Ó, desce já do... do Ag, o Rama tá tudo dentro. Tem exato que chegou. Ele vai ser mid aqui. Tem que sair aqueles aqui, ó. Pode ir dois, vai eles, vai eles, vai eles. Esse cara já recorda pra caralho. Mano, eu vou te dar isso aqui, ó. Dá cura, dá cura. Ah, errei, foda-se. Ih, teve da gaia mesmo, obrigado. Ah, vamo... Vamo naquela duo lá. Matar o Rama. A mana tá na esquerda lá. O Rama tá misto. Vamo lá, a gente rouba o purple já. Ô caralho, ia puxar ele. Tá de boa, Rebo. Beat do Agni, beat do Agni, beat do Agni. O Agni já usou dash? Já. Tô dando um monte de block aqui nos caras. Vou puxar o Kuzembo. Obrigado. O cara para de nada do nada. Mano, o cara tá com um de vida, ele vira pra dar um basco pra trás. Não faz sentido nenhum na minha cabeça, velho. Um cara ao invés de correr, ele vira e dá um basco. Do Creeple do Rama num Havana. Então tá. Não vou voltar mais também. Caralho, velho. Tô com o Creeple limpando a lente sozinho, safado. É, com coisa que eu limpo. Olha aqui, filho da mãe. Não é bater, é dois. Safada. Eu só gastei a Erja nessa fight. Com coisa que eu tenho esse dano, né, Swig? Deixe, deixe, deixe. Ah, mas tá todo mundo aqui. Agora já tá bom. Ai, velho. Eu quero ficar pra ajudar essa... Olha o menino. Vai, 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 vai. Agora já era. A verdade é esse menino me cancelou, ó, trol. Os dois são idiota, né, velho. Olha os dois morrendo lá. Não, sabe por quê? Eu mandei esbatar esse caralho. Eu falei 30 vezes, não vai não, que os caras já voltou. Mas eu sou muito bonzinho e trouxa ao mesmo tempo, né, que aí eu vou atrás pra ajudar a puta. Ah, mas você tá vivo, porra. Eu morri só, caralho. Eu morri, porque eu voltei. Se eu fosse ajudar igual toda vez eu faço, eu ia morrer. Ah, é de bora, é de bora. Ué, a mania pegou o kill. É, é despec. A perna nem sabe eu vou parar, mas sou ele gostosinho, tá? Ô, frango assado, o que que você tá querendo aí? Quer brincar, ué? Frango assado é minha pica. Tô pica o frango assado. Eu sou uma fênix, não é não, eu sou uma fênix brabíssima. Vocês não sabem o que tão falando. Pra guardar com um frango assado de asa. Pus guarde aqui e volta pra gente fazer fire. Tem que pegar mais fire. Pera, vou puxar mais uma e rotaciona, velho. Pra evitar puxar dano. Para aí. Ele morreu. Nem ultou. Tá vendo? Tá vendo? É engraçado. Ele ficou dando um dash parado. É muito engraçado essa mecânica estranha. É tipo, se você aplicar o root antes, ele dá o dash. Se você aplicar depois, ele fica parado. Ele fica parado andando, não faz sentido nenhum isso, velho. Muito merda isso. Pô, na moral, fazer esse speed aqui eu vou pra gold. Eu acho que nem o Zuri precisa atar aqui. Eu acho que já podia ir pra gold assim. Tem um elevador ali. Do spec. Aqui mesmo. Tem espaço aqui, ó. Tem que pegar. Então vai fire, mano. Vai bom no vai fire. Tem uma wave aqui, ó. É, tinha uma wave puxada. Por isso que eu lembro. Puxa T2 e vem fire. Alguém tem centro? Não. Não vai ter o hard dele no fire ainda, não. Fire. 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 O Frango assado vai ter o root. Aí você confira o outro do frango assado? Aí é... Não. O Frango assado tá perto da igreja que eu puder. A gente faz bem errado inclusive. É verdade. Por que to tankando? Não. Por que to tankar? Aí. O frango assado sim. Olhe. Olhe! Olhe! Olhe. Olhe. Vai pra Gold, moleque. Nem tão lá. Ninguém na Gold e o God tem dinheiro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Ramo assumiu, o Agni e o Goiz entrou pra aí. Eu falei, tá bom. Vou resetar que eu tô com muito Gold na mão. Os cara pegaram o primeiro Red da partida. Ele tá achando que eles estão na Gold, velho. Mas aí já nem com medo. Vai pra Gold, moleque. Vai pra Gold, moleque. Moleque cara, no meio do Mid pra farmar, mamãe. É o Spec, velho. Ele só sabe jogar se não tiver farmando, velho. Caralho, o Spec com uma wave, a mão já tem, meu filho. Se os cara tivessem na Gold, eles tivessem feito com a disso. Vou dar um D3, foda-se. Vem aí, filha da puta. Mano, na Sezão 4, eu era o Mid com menos farm do jogo. Porque o Spec rotava e roubava meu farm, velho. Entre torres ainda por cima. Esse Spec dava Proxy no Mid, velho. E eu era o Duo dele, tá ligado? Tipo, ao invés da Proxy no Nadal, sei lá. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Deixa eu morrer, guys. Na moral, deixa esse moleque morrer. Vem um pouco daqui, meu tio. Vem um pouco daqui, meu tio. É campeonato, valendo dinheiro, filho da puta. Tendo isso que ganhar. Vai ganhar pra cima. Levator, levator. Acertei só os tanks, essa desgraça da minha ult. Vem pra Duo. Tá meio foda de levar essa porra de tono que só tem um Kappa e um Rá batendo. Porque os dois estão brigando por um Speed. Vem cá, bomba, eu te curo. Vem pra cá. Vem pra Duo. Vem cá, vocês dois que estão saindo dessa minha vida. Mano, vai pra Duo, tá todo mundo aqui. Ah, eu otei desgraçado. Calma. Nossa, fudinho geral aqui. Comi cozinhos. É o que deu kill ali até. Ó, eu tô levando as estruturas aqui, beleza? Os caras alinharam bonitinho. Só a gente tem a pica. A pica da Fênix, nada de frango assado. Vai, Spec, segura nada. O Spec não toma dano. Nem pro titã lá. Tá quieto aí. Você errou a 1, Raul? Ou foi impressão minha? Foi a 1 ou foi a 3? Quero! Ele brincou e errou a 3 também? Não vai gostar, não. Ai, mano, que dinheiro fácil. Eu não sei qual que eu errei, mas eu errei uma das... Você errou a 1, você acedou a 3, você errou a 1. Caralho! Ele não matava ninguém, mano. O cara tava fraquíssimo. Tem que tirar o print das duas telas, né? Por favor. E se puder... Acabou o jogo já, porra. Acabou o jogo já, porra. Não, tem mais.